Ô minha filha, esse cabelo teu ficou bonito, essas luzes que tu deu, esses meninos fazendo zoada aqui no beco, daqui a pouco eu dou uma sorra nenhuma, agora deixa eu te falar uma coisa, minha filha, eu não vou te dizer nada não, a filha de Suelo, ele tava com um vestido curto essa semana, eu não aprendi na hora, foi, curtíssimo, ela, o vestido curto, vai comer com sal, eu quero um pedacinho, só pra poder sentir o cheiro, sim, ela tava com a roupa curta, é, ou o vestido palmo desse tamanho, eu aprendi na hora, foi, sangue de Jesus, e a mãe achando lindo, bate palma, e outra coisa, a mãe de dois filhos, se respeitar, botar a roupa comportada, não, fica nessa perturbação, Sueli, lavou as mãos, minha filha, dá com que um dia aparece grávida, se ela se importa com o neto, a menina aparece uma rata, deixa tudo nas costas dela, ô meu Deus do céu, mas também se ela falar, ela vai na garganta, vai na hora, de qualquer pessoa, ela não tem, vai, ela dessa forma, a tala Sueli é confusida, por isso que eu não digo nada, eu tava na igreja, ela passou, ela falou, meu irmão, de que esses meus netos, e tua filha tá onde, teve aqui agora, quando eu saio na porta, ela não montando nenhuma moto, com um toco de vestido, mostrando quase o útero, eu falei, minha nossa senhora, o que é isso? Se tu perguntar ela, ela diz que ia sair aqui, ô meu Deus do céu, Tadinha, abri essa manhã, ô meu Deus do céu, Tu tava, pô, que roupa é essa, menina, minha filha, Não sei por que vocês falaram da minha roupa, se meu pé aqui me dá mensagem, culpa minhas coisas, vai reclamar de que, mãe? Aí depois tu pergunta por que minha pressão sobe pra 16, tá 20, por causa dessas coisas aí, ó, eu já dei três AVC, viu por causa dessa menina? E vai dar o quarto, viu? Vai dar o quarto, não se preocupa não, vai ser fulminante, menina, vai vestir uma roupa, só desgosto, ô meu Deus do céu, tá que nem um raio-x, eu tô te vindo de dentro pra fora, meu Jesus, amado, Vocês falam da minha, vocês, ah, o dia de vocês, esse aqui olha na vida dos outros, né? Não, eu tô aqui, tudo na fresca. Pô, eu tô indo ali agora, guarda a minha bela faca que eu tô chupando, porque eu vou na hora de comprar um desse de novo. Tu tá vendo? Tu tá vendo? Não tem nada, né? Entrega, meu amor de Deus. Ô minha filha, Jesus aí deixou de mano. Pera lá, é por isso que ele não me ficou olhando pra ela, ó, porque ela bota aqui no topo de short. É até bonito também, né? É, mas ele é bandido, sabe? É, mas ele é bonito também, né? Tem que venhamos e convenhamos que ele é um homem bonito, se fosse um homem feio, a gente não podia dizer não, mas se é um homem bonito assim, olhando pra ela, Ela também é uma jovem bonita. Perdeu sua juventude cedo também, né? Eu acho que eu já sei que eu vou começar a esconder meu dinheiro, viu? Que se ela começar a se envolver com ele, ela não vai querer me roubar. É, é. Vou mudar de lugar. Sabe se as meninas jovens assim, né? A com a rouba? É, o quê? Ô meu Deus é mais, minha filha. Então aí é círculo de oração, de madrugada. Meu Deus. Quando ela não acha, ela é pior do que um saruê bandola. É, né? Oxi. Fulsa tudo. Meu Jesus do céu. Sente o cheiro de longe. Falei já. Ô. É. Bota ali na Bíblia, que ela não tem costume de pegar. É isso. Porque se ela pegar, ela cai. Então. Dura. Manifestado com o que não presta. Pecado ela está. Cheia de pecado. Não é só essa calmação nesse carro. Pois. E vou dar de homem junto nela. Minas não é juvenal da saúde? É. Põe pra isso. Eu vou pedir uma cesta básica, minha filha. Tu vai conseguir, será? Se você vai conseguir duas. Duas.